Olhem só As cartas falsas Vejam só Que expressões incertais O parceiro Prefere o roubo E esse jogo Só vai mais além E a dama Não é real 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 Olhem o sol O sorriso dele E vejam o sol Seu desejo alheio Sempre sós Até o fim entre nós E esse jogo Só vai mais além E a dama Não é leão 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 E aí